Vocês pediram e ele tá de volta! O Zagueirão Tanque, o Paredão, chegou! Pra quem não se lembra, a gente tava na sétima colocação e terminamos nela. O campeonato de 2022 acabou. Nosso Paredão, que também joga como volante, tinha 78 de overall e prestes a completar 20 anos de idade. A temporada acabou e vamos ver se a gente vai ou não pro futebol europeu. Completamos agora então os 20 anos de idade, jogamos 39 partidas pelo Botafogo, fizemos 5 gols e demos 5 assistências. Olha só o nosso histórico, mano! Não tá ali o Brusque porque eu atualizei o save aqui do jogo, mas é o Brusque, o clube que nos revelou. E vai lá o Botafogo, onde jogamos 95 partidas, muito próximo da centésima. Pela seleção brasileira, 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. E caíram aí pra segundona o Juventude, o América, o Esporte e o Coxa. Subiram o Santos, Atlético Goianiense, o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno e o Cuiabá. Temporada 2023, a quarta do nosso Tancredão vai começar e provavelmente vai pintar oferta europeia pro nosso monstro. É isso aí senhoras e senhores, tudo normal, os jogadores atravessando alguns bombeiros, mais a maca móvel que tá ali preparada. Estamos no Newton Santos, o estádio do Fogão. Começa a Copa do Brasil, olha o tanque. Tá no ritmo do carnaval já, mano. Aquecimento purinho pra você que curtiu essa série e quem sabe, mano, um dia eu possa voltar. Isso aqui é um experimento apenas, mas deixa muito like aí. Vamos ver se vocês vão fortalecer ou não a volta do Tancredão. Vai lá moleque, vamos pro baile Copa do Brasil. Bola rolando. Tem falta ali, cobrança na área. Olha o tanque, subiu ali, não achou nada. Bola volta, ele afasta, volta de novo. Sai daí, mano, que essa bola tem que ser no chutão pra não ter perigo de gol. Vem bola, vem bola, tanque. Corta a dica, olha o quem, ah, meu zagueiro. Outra bola enfiada aí pro Bruno Marques. Tanque, na bola, na bola, não tem chororô. Paredão foi lá e salvou o time do Fogão. Primeiro tempo tá acabando, tem ligação ali direta. O Botafogo tá com a posse e o tanque vai pro ataque. Não tem acréscimo. Bola devolvida, aí ele adianta. Vamos aparecer antes que acaba o primeiro tempo. Aí o tanque, chamou na tabela. Nossa, mano, nosso domínio foi horroroso. Ele tenta tomar a bola aí no carrinho, mas acaba o primeiro tempo. Temos escanteio, vem bola, o tanque tá na área de cabeça. Ele guarda. Gol, gol. Botafogo, tanque dão. O tanque levanta, toca de cabeça, a bola tá lá dentro. É gol do Botafogo. E vamos lá fazendo o segundo gol. É do nosso centroavante, o Diego Gonçalves apareceu. Olha só como foi a jogada. Abriu a porteira do Santos. A gente vai fazendo uma excelente vantagem aí no primeiro jogo da Copa do Brasil. Tanque foi pro ataque aí no último lance da partida. Vai tentar alguma jogada. Enfiada de bola, posição legal. Bateu o Diego Gonçalves. Mas o João Paulo pega. Mais, mais, mais. O terceiro não sai. Não importa. 2x0. É um excelente resultado. E saca só, mano. Tivemos agora que aceitar uma oferta de um time europeu, que é o Sevilha. Porque tava bugando. Esse é um dos outros motivos da gente ter terminado aquela série aí com o Tanque. A Série A, mano, não trava. Mas a Copa do Brasil na primeira fase, você sempre trava ela quando termina a partida. Então vamos lá, cara. Oferta do Sevilha. O Tancão já assinou. E a gente vai jogar uma partida aí, ou quem sabe outra. E vê aí o futuro, mano. Quem sabe um dia ele volte. Vai depender de vocês aí nos comentários. E claro, nos likes, mano. Ô, vamos lá, hein. Tancão, o novo paredão do Sevilha. Molequeada, tá travando, véi. Tá travando toda hora mesmo aqui no Sevilha. Vamos ver agora se vai dar bom. Aparentemente, já travou. Mano, cara, o comando, ó. Tá bugando tudo. Tá carregando ali. Apareceu uma imagem. Vamos ver se não vai travar. Bora pro jogo. Próxima partida é Copa do Rei contra o Mallorca. E eu acho que, mano, o Tanc vai pro jogo. Dessa vez, não travou, não bugou o save. E a gente vai poder jogar. Ele tá de titular ao lado do outro brasileiro, o Diego Carlos. O Sevilha, que tá na Copa do Rei, também tá na La Liga. É claro, a primeira divisão. Mas, mano, não tá disputando nem a Europa League e muito menos a Champions. Infelizmente, tá difícil, mano, de jogar aqui com esse save. Travou lá na Copa do Brasil. Depois do primeiro jogo, onde o Tanc fez gol, a gente veio pro Sevilha. E no primeiro jogo aí da Copa do Rei, também travou. Só que a gente conseguiu pular a partida. Estamos agora no segundo. Vencemos a primeira por 4x2. Temos uma enorme vantagem contra o Mallorca. E bora ver. Deram a número 9 pro Tanc. Querem que ele seja atacante aí no time. O cara ali não marcou. E o Camisa 10 já fez 1x0. O Tanc não tá na barreira, só tá olhando. Batida com desvio, tá no goleiro. Por quê, mano? No chutão, às vezes, não dá certo. Mas agora deu muito bom. Lançamento top pra batida no meio. Ele finalizou pra fora. Tá terminando o primeiro tempo. O Sevilha vem em busca do gol do empate. Mas mandaram pessimamente ali. Termina 1x0. Gol do Murilo. Tem um segundo tempo inteiro. E um gol do adversário. Eles que avançam. É nossa, time. É nossa. Vem na boa. Tancredão que já jogou de volante aí na série. E aparece pra tentar fazer a posição, mano. E acaba sofrendo a falta. Vai, vai. Curta, mano. Para de reclamar, Tanque. Meu amigo. Ele mandou pra quem essa bola? Olha o que ele fez. Contra-ataque pro Murilo. Aí tem que chegar. E não pode dar bobeira. Tanque dá o bote. Vai ficar com ela, o meu zagueiro. Mas o árbitro marca a falta. E o Tanque vai tomar cartão. Ficou só na conversa. Uma bola perigosíssima aí pro time do Mallorca. Real Mallorca vem na batida. Bola com desvio. Passou triscando a trave. Cobrança de falta. Mais uma perigosa. Aí o Cufre bateu pra fora. Só no replay pra gente acompanhar a batida. Mano. Muito próximo de novo. Tanque pede. A gente não foi no ataque uma vez sequer. O time não ataca, velho. Quando cria alguma coisinha ali, é um chute xoxo bem feio. Tanque apareceu pra distribuir essa. Vai lá, meu zagueiro artilheiro. Adiantou no camisa 2. Ele desarmado. E o Mallorca vem de contra-ataque. Tanque rola. Acompanha. 42, 43 minutos. O Tancredão foi pro baile. O Tancredão tá ali. Rola pro pai. É só rolar que a gente manda pro gol de primeira. Ela tinha endereço. Mas explode na marcação. Tanque ainda no ataque. 4 de acréscimo. A gente quer fazer o nosso, mano. O zagueirão artilheiro não é à toa. Perdeu no passe e voltou. Aí o Tanque. Vai no talento. Bota ela pra rolar. Aparece zagueirão. Aparece como elemento surpresa. Que pancada o goleiro busca. Vai acabar o jogo. Fim de papo. O Sevilla avança com o Tanque. Defendendo o possível e até o impossível. Zagueiro a gente teria que começar do zero. Porque esse save tá bugando toda hora. E se um dia a gente voltar ao futebol brasileiro. Nunca vamos poder voltar no início dele. Porque vai travar na Copa do Brasil. Tá dramático. Mas tamo junto sempre. E até a próxima. Valeu por relembrar o nosso zagueiraço. Tchau. 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 Obrigado.